Na Fontenova, sem torcedor, o Bahia teve muita dificuldade, mas acabou vencendo a primeira na Série C deste ano. Ganhou do Asa, está na liderança do Grupo 7 do Brasileiro da Série C. Fontenova completamente vazia, silêncio total nas arquibancadas. O torcedor que não pôde entrar no estádio fez a festa do lado de fora. E aí agora o Bahia entrando em campo, sem ser recebido pela torcida, o Asa também, pra sorte deles. Sem a torcida fica mais fácil. E aí o Bahia no ataque. Lançamento na área, falso de cabeça, faz o gol do Bahia, mas o juiz marca impedimento na jogada de ataque do Bahia. O lançamento na cobrança de falta na área do Asa, falso, subiu de cabeça, tocou pra rede e o juiz marcou impedimento. Agora a Avni lança mais uma vez na área, Danilo Gomes de primeira, manda pro fundo da rede e mais uma vez a arbitragem marca impedimento. Tá aí a jogada do Danilo Gomes tocando no cantinho. Agora o Kleber invade a área, tenta o toque, Pedrão. O zagueiro Pedrão tenta cortar e acaba jogando pro gol. 1x0 Bahia, gol contra do zagueiro Pedrão. No finalzinho do segundo tempo, Nonato toca pra Amauri, para, arrisca o chute, a bola desvia no zagueiro e mais uma vez vai pra rede. Bahia 2x0. Amauri fazendo o segundo gol, Amauri camisa 17. No chute, a bola desviou mais uma vez no Pedrão e acabou entrando. Que azar do zagueiro Pedrão. Bahia 2x0. Final de jogo, Bahia 2x0.